Agora o assunto é educação. O pacto pela alfabetização na idade certa, que tem como compromisso alfabetizar todas as crianças até os 8 anos de idade, está completando um ano neste mês. Com investimento inicial de 2 bilhões e 700 milhões de reais, o pacto já levou para as salas de aula mais de 318 mil professores. A meta é a formação continuada de 360 mil alfabetizadores. Veja na reportagem de Cleide Lopes. O pequeno Gabriel, de 6 anos, é aluno do primeiro ano do ensino fundamental dessa escola pública em Brasília. Ele está sendo alfabetizado e já descobriu o gosto pela leitura. O menino, que prefere ler um livro a assistir TV, sabe direitinho interpretar o que leu. O porco falou assim, eu estou procurando moedinhas de ouro. Então o cachorro tirou a roupa dele todo dia e pulou para dentro do lago e o porco falou. Um cachorro com você não deve se tormenta na vida dos outros. Gosto pela leitura tem também o coleguinha de sala Henrique, que desde que aprendeu a ler, está sempre com o livro na mão. Você gosta de ler? Gosto. Por quê? É bom para aprender. Para que crianças como Gabriel e Henrique aprendam a ler e escrever, nos primeiros anos de vida escolar, o governo federal criou o pacto pela alfabetização na idade certa, que completa agora um ano. O pacto é um compromisso que envolve e mobiliza educadores, universidades, secretarias de educação em todo o território nacional, para a formação continuada de professores. A ideia é que esses professores possam desenvolver novas metodologias de ensino que melhorem o ensino em sala de aula e garantam a alfabetização de todas as crianças até oito anos de idade. O foco neste primeiro ano foi na língua portuguesa. Para a professora das crianças, que está em sala de aula há 27 anos, o programa ajuda os professores a identificar onde está a dificuldade do aprendizado. Três bases a gente diz, né, diagnosticar esse problema, né, refletir e aplicar o que é sugerido nas nossas aulas e a ludicidade. A criança acolhe tudo isso que a gente traz. É recorte, é pintura, é brincadeira, é a ludicidade, são literaturas, tudo. A professora Edilma tem nesta sala de aula 23 alunos da terceira série do ensino fundamental, com idades entre 8 e 11 anos. Segundo ela, a turma chegou no início do ano com muitas dificuldades de aprendizado. Isto porque 80% das crianças ainda não estavam alfabetizadas. Mas o pacto veio para qualificar melhor os professores e mostrar que há sempre uma maneira correta de ensinar e aprender. Qual é a melhor maneira de ensinar? E o pacto nos possibilita, ele não só cobra através da questão dos direitos de aprendizagem, mas ele também nos oferece caminhos, dicas, possibilidades de como fazer esse processo possível. E está sendo realizado nas escolas de todo o país um levantamento para verificar o nível de aprendizado das crianças neste primeiro ano do pacto pela alfabetização na idade certa. Então, vamos lá.